Oiê, vamos falar de O Cego. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder então chegar a quase perto do final do que a gente tem na coletânea de contos, chamado O Sol na Cabeça, a gente vai analisar aqui o décimo conto que a gente tem na ordem dos livros, do livro de contos O Sol na Cabeça, chamado O Cego. A gente vai ler o trecho inicial, vou fazer um resumo do que acontece e também uma análise, tanto estrutural quanto também do conteúdo e falar da minha opinião do conto. Tirando o caso da Borboleta, O Cego e Primeiro Dia são os contos mais curtos que a gente tem dentro dessa obra. Eu não sei exatamente se há alguma relação pelo fato de serem também contos que são por terceira pessoa e os contos em primeira pessoa ganham mais por ter a narração, mas aí a gente percebe que a gente sempre tem um acesso por fora de terceira pessoa que faz com que se encurte um pouco mais os contos. Logicamente que isso não faz com que o conto seja pior ou seja melhor por ele ser mais curto, mas é uma coisa interessante de se perceber na construção narrativa. A gente também vai acompanhar a história de uma personagem por conta de um narrador que a gente vai ter depois, ele se apresentando, quem que ele vai ser. E se você quiser ver minhas anotações a respeito desse conto e dos outros contos do livro O Sol na Cabeça, você pode acessar aqui nesse link aqui embaixo do vídeo ou você pode também escanear o código QR que está na tela com a câmera do seu celular para você poder ver o que eu anotei e o que eu explico a respeito desse livro. Seu Matias é uma pessoa que nasceu cega, então ele nunca realmente viu qualquer coisa no mundo e como o próprio narrador vai falar, ele nunca viu mulher de biquíni, nunca viu bunda, nunca viu dinheiro, nunca viu nada na sua vida, mas ele sabia falar. E falar era uma coisa que ele utilizava muito bem porque era a forma que ele conseguia ganhar alguns trocados no final do dia para comprar o mínimo que ele precisava. Ele vai dizer também a respeito de que ele também não gosta muito de crianças, porque as crianças atrapalham a fala de uma da outra e gostavam dos idosos, porque eles tomavam muito tempo, falavam com muitos detalhes e falavam com gosto, que era uma coisa que ajudava ele a conseguir entender as pessoas e também se associar melhor ao mundo. E era tão interessante porque, apesar dele ser cego, parecia que ele vivia um mundo que foi feito para ele. Logicamente que os seus trocados variavam um pouco de situação para situação. Ele sabia que, mesmo que ele não visse, ainda podia encostar, podia sentir com gosto, podia cheirar e podia ouvir. Ele falava muito da história dele que ele tinha sobre sua vida, também agradecia a todo mundo, mas ele sabia que tinha algumas variantes. Tinha a crença da pessoa, dela ser religiosa ou não, tinha o fato de ser começo do mês ou não ser, se era mais cedo ou se era mais tarde, mas no final sempre vinha um dinheiro. Ele conta também da parte de que o seu pai faleceu já aos 6 anos de idade, sem fazer muita diferença o sentido. Ele morreu principalmente por ser uma pessoa que gastava muito dinheiro no álcool, e dona Sueli, que era sua mulher, viu-se numa situação que, mesmo que ele gastasse muito dinheiro no bar e o pouco que sobrava ia para casa, ela teve que arranjar uma jornada dupla de trabalho para poder conseguir manter as contas de casa com o Matias e também os seus irmãos. Logicamente, com o passar do tempo, os irmãos do Matias vão indo embora, tanto que a gente vai ter o Marcos, que ele vai casar com uma mulher mais félia, que já tinha um filho, e a Mariana foi casar com o pai da criança. A dona Sueli foi também alvo de muitas fofoqueiras do bairro, falando que aquilo não era vida de se criar e também jeito de se criar criança. Foram justamente essas fofoqueiras que, quando a dona Sueli foi derrubada pela doença, foi também ajudar a cuidar do Matias e também da dona Sueli. Elas ficavam perguntando onde que estavam as crianças para poder cuidar dela e ela falou que não criou as crianças para ela, criou as crianças para o mundo. O Matias sabia que tinha que arranjar alguma grana, mas ele não queria ficar mendigando com um caneco. Ele queria contar história e ele praticava bastante. Ele praticava o que ele ia dizer, como ele ia dizer, os momentos certos para poder contar uma piada, para que ele não ficasse apenas só balançando o canequinho esperando a moeda chegar. Nos primeiros dias até que o dinheiro veio fácil e a história também veio fácil. Só que o problema é que ele sempre repetia a história e isso meio que começava a ser digerido por ele mesmo. Então ele não pensava tanto a respeito da sua história triste, mas ele começou a ficar realmente contemplado de que ele tinha essa reflexão de que ele valia da caridade dos outros. Então o que parecia que era um dinheiro fácil começou a virar um inferno porque ele tinha que sempre ficar relembrando de como que ele tinha a sua vida. Ele se aproximou de um moleque chamado Desenho. Ele era um avião que fazia os favores do pessoal do morro, então ele comprava quentinha, ele levava também drogas. Só que aí ele foi convidado pelo Matias para ir um dia no ônibus. E aí uma coisa engraçada aconteceu, porque realmente o Matias e ele eram um pouco parecidos. A gente não tem uma informação descritiva nem do Matias e nem do Desenho para a gente saber qual que é a fisionomia, mas eles falam que eles eram relativamente parecidos e aí o dinheiro aumentou porque o Matias meio que fazia uma ideia de que aquele era o filho do cego e aí as pessoas realmente tinham dó e davam mais dinheiro. E isso também era uma atividade tão lucrativa que o menino parou de ser aviãozinho porque ganhava muito mais dinheiro e isso deu um conforto tanto só para ele quanto também para a mãe dele que ficava preocupado que o moleque ficava no morro fazendo essas atividades. Até porque também todo o dinheiro que ele usava do morro, ele voltava para a mesma boca para poder comprar maconha, para o desespero da mãe dele também. Só que a idade começou a bater e quando ele chegou perto dos 16 anos, as pessoas começaram a não ter mais dó. Falavam que aquele moleque já estava grande o suficiente para ele bater uma laje. Quando ele realmente completou essa idade, comprou uma moto para poder virar moto-táxi e o Matias sugeriu de ir trabalhar sozinho. Ficaram separados, mas não é que tivesse alguma coisa que os unisse de verdade. Só que o desenho fazia realmente uma questão de no final do dia pegar aquele dinheiro do velho, comprar tudo em maconha e cocaína e ficarem aproveitando a noite num papo que o próprio narrador vai dizer que era agoniante e que não se olha no olho. Então para a gente poder ver o começo do conto, que apesar dele ser bem curtinho, tem umas 5 páginas, que é uma boa forma de você poder se acessar a esse conto, eu quero ler aqui o comecinho para você poder ficar interessado. Seu Matias nasceu cego, nunca viu o mar, armas ou mulher de biquíni. Mesmo assim, vive sua vida. Anda por todos os lados como se vivesse num mundo feito para gente como ele. Gente que não vê, mas escuta, cheira, toca, sente e fala. E no seu caso, fala muito bem. Seu Matias tem como emprego tocar o coração de pessoas dos ônibus. Para chegar até seu objetivo, joga com o passageiro um jogo de palavras e som agustiantes. A voz que se mistura com o barulho da cidade, o som das moedas chacoalhando no copo de guaravita, a bengala de alumínio batendo sempre para a esquerda e depois para a direita no chão do coletivo. Tudo depende de como se desenrola o dia de seus possíveis patrocinadores. Se começou o fim do mês, se estão bem ou mal alimentados, se creem ou não em Deus, se estão expostos à sensibilidade ou armados contra o que vem de fora. No entanto, mesmo com tudo isso que se deve por em conta, consegue faturar uma quantia razoável em dinheiro toda semana, trabalhando sempre um dia sim e o outro não. Eu acho que uma das partes interessantes que existe no processo do que a gente vai analisar, o que temos de escritores e do que a gente também tem de processo criativo, é perceber quando a gente tem uma história que consegue fazer uma limitação. Perceba que é muito comum que a gente tenha sempre uma história que não se coloque como fato, um problema que a pessoa possa ter para poder se adaptar. Então é sempre uma coisa de tipo, um herói ter que resolver um problema, ou alguém que está passando por uma grande situação. Mas aqui nós temos essa limitação criativa de uma obra que muitas das vezes ela se limita a falar da parte visual. Quando você for ler esse conto, você vai perceber que a descrição, ela é muito mais de fazer com que a gente tenha de som, que a gente tenha de tato e que tenha de cheiro, do que de fato descrição visual. E a poesia nasce realmente com a visão. Ela nasce com o fato de quando fala que a pessoa viu alguma coisa, ou fala da descrição da visão da pessoa. Então é muito interessante perceber como que a gente tem esse conto, que poderia ser muito bem um livro inteiro, que ele explora tanto essa parte do que a gente tem, de como que a gente tem essa limitação criativa de se remover a visão a poder contar dessa parcela da sociedade que também é marginalizada. Então alguns elementos criativos são bem interessantes de analisar, como assim o que eu falei da limitação criativa. Perceber que quando a gente fala de um cego, a gente adotar as ideias de descrições visuais, não encaixa muito bem, porque o grande fator que a gente tem é que essa parte do que a gente tem do não acesso do visual. Então a gente fazer a descrição, sendo que a gente não está se valendo inicialmente a parte de se ver, é uma coisa muito interessante de se analisar, principalmente pelo fato de que a gente tem outra personagem que não é, mas que ainda assim se mantém essa coisa de, por exemplo, a descrição visual de como que é fisicamente o Matias não é colocado, mas assim como eu falei também para você antes em outros contos, o papel do Giovanni Martins é fazer com que você consiga preencher quem que poderia ser essa descrição física, como que poderia ser para você poder preencher e colocar. Então é muito interessante perceber que ele se coloca nessa limitação de falar assim, eu vou fazer um conto que a grande parte dele não tem informações visuais. Assim como também eu falei para você do preenchimento criativo de descrição. Então como que é a cara do Matias? Como que é a cara do desenho? Como que a gente tem toda a situação, essa visão dele andando pelos coletivos pedindo dinheiro? Você percebe que não há muita informação do Giovanni Martins. Tudo bem que ele se utiliza pelo fator do conto, que a história é muito breve e a gente consegue encaixar os meios, mas perceba que talvez esse seria um conto que não encaixaria muito bem em um filme, porque o grande fator dessa história não é o aspecto visual, mas é como que a gente tem a descrição auditiva e as outras informações de tato e de audição e de cheiro. Então perceber que essa limitação de preencher um pouquinho e fazer com que você consiga colocar o restante é muito importante e também faz com que o Giovanni Martins coloque para você que ele não precisa te dar tantas informações de como que tem o histórico da pessoa para que você já comece a montar um perfil perfeito da personagem. Lógico que talvez para você seja um perfil um pouco mais diferente para outras pessoas, mas é aí que está a literatura. Muitas das vezes o mais importante é dar um pouco para que você preencha o resto. E assim como algumas construções bem importantes, eu acho que talvez a maior de todas que seria a marginalização de alguns membros da sociedade. A gente percebe que aqui a gente não tem o fato de que é uma pessoa ligada com crime, é uma pessoa que ela está ligada com drogas, mas é uma pessoa que não querendo mesmo, ela não vai conseguir participar ativamente da sociedade por ela ser cega. Não é nem porque ela não quer, mas é o fato de que como que você faz a contratação de um cego, como que você tem com que as pessoas pensem também na inserção dessas pessoas na sociedade. E eu não estou falando nem mesmo de pessoas que são cegas completamente, mas pessoas que também têm visão reduzida. É uma coisa bem problemática, como a gente fala, de que inevitavelmente acaba que elas estão sendo marginalizadas. Elas ficam na margem da sociedade e em periferias, porque não tem como você ter essa integração tão facilmente. E aí fica sempre naquele papo, ah, mas é porque não existem tantos. É, o problema de que não existem tantos é que realmente a maior parte dessas pessoas, quando elas vivem, elas não estão realmente fora de periferias. Elas sempre estão marginalizadas e fica com essa sensação de um sentimento de sobrevivente, de que, ah, eles não existem tantos. Existem, esse é o problema. É que a gente acha que não existe. Eu acho que, por fim, também seria essa parte do deixar o leitor que complete a história. Eu acho que isso mostra também uma certa responsabilidade por parte do Giovanni Martins de você ler uma história que, muitas das vezes, quando a gente fala de projeto literário de escritor, é de não fazer com que o leitor seja lidado com uma pessoa tão inocente. Eu acho que é inevitável que a gente vá para sempre dois polos, quando a gente lê o Sol na Cabeça, que é ou a gente pega uma pessoa que conhece muito bem essa situação, ou uma pessoa que não tem acesso nenhum a esse tipo de informação, porque nunca conviveu com isso. Eu acho que é aí que fica esse intermédio de mostrar que, se ele limita esse tipo de informação, para que a pessoa que não tem informação nenhuma, ela consiga ficar espantada, a pessoa que já conhece muito, ela já consegue fazer associações muito mais rápidas do que se você ficasse explicando tanto e parecendo uma palestrinha querer colocar informação demais. Então, isso é uma parte de uma visão muito responsável pelo leitor que quer ser lido. É uma visão de que ele escreve a história sabendo. Eu sei que eu posso ter esses dois tipos de leitores, então eu quero que tenha isso. Quero que as pessoas leiam a minha obra pensando, eu não quero colocar aqui a favela como uma coisa que vai fazer com que esteja nas pessoas, mas é a visão de quem vive lá fazendo com que represente-se no mundo e haja ativamente no mundo. Eu acho que é tão importante essa análise do que a gente tem de como a gente pode ver das pessoas que estão afastadas dessa realidade, mas as pessoas que estão bem inclusas nessa realidade, como a gente vê aqui também no artigo repensando subjetividades marginalizadas no e pelo discurso literário de Gilberto Martins, de Elida Cristina de Carvalho de Castillo, que é analisar como que essa realidade, até mesmo de como as personagens se expressam e vivem lá, de como elas conseguem ter essa percepção da realidade. Então, analisar de como a gente tem de que essas personagens, elas não são apenas vítimas do que estão acontecendo ao redor dela. Lógico que elas também sofrem, mas eu não quero que você pense vítima no sentido de que elas estão escolhendo ativamente ou que elas não sofram de forma nenhuma. Mas é vítima no sentido de que ela sofre essa situação. Ela é uma pessoa que está recebendo essas condições de vida. E aí é o que se faz com o que a gente tem da marginalização. De que muitas das vezes ela não é que não queira ter uma vida melhor, mas às vezes o fato de ter uma vida melhor ou conseguir sair daquela situação é mil vezes mais difícil pela situação que se encontra. Então, aqui é perceber que a gente tem muitos desses momentos dessas obras de que é retirar essa coisa do ficcional como se fosse uma vida tão distante para poder aproximar para você para a gente poder repensar dessas individualidades, desses problemas com seres humanos e não as pessoas serem os problemas. Agora, o que eu achei desse conto? Eu achei esse conto muito bem poético, muito bem escrito, até porque eu gosto muito da ideia de que tem tanto do cego quanto também da gente tendo Casa Borboleta de a gente ver uma criança e depois a gente ver uma pessoa mais velha. Eu acho que o Giovanni Martins ele tem algumas estruturas e uns moldes muito bem construídos que eu acho que fica talvez um pouco repetitivo porque ele muda algumas certas coisas. Mas aí que tá, tem muito escritor que sempre tenta fazer a mesma fórmula. Se você vai ler um pouco de Machado de Assis, um pouco de Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, você vai percebendo que quanto mais você lê dele, mais vai se repetindo as mesmas coisas. O Machado de Assis, ele sempre tem aquele cara que tinha uma vida normal, ele encontrou uma mulher, depois ele fica maluco ou ele morre por causa da mulher. Ou essa de Queiroz, que ele fala de um crime, é uma pessoa muito debochada, outra que sofre demais e aí depois no final dá tudo certo ou dá tudo errado. E aí quando você vê o Fernando Pessoa, ele fala muito de ele se sentir deslocado, que ele acha que ele tem que usar as drogas, mas que no final a vida continua. Então assim, de forma geral, estruturas ou construções literárias, elas costumam ter certos clichês. Isso é uma coisa que acontece inevitavelmente quanto mais você escreve. Ainda mais quando tem aqui uma obra que são 13 contos, talvez as histórias realmente vão começar a se repetir. Rolézinho tem realmente uma mesma vibe do que A Viagem. Se a gente for analisar Estação Padre Miguel, a gente vai ver que isso se mistura um pouco realmente quando a gente vai ver depois com Cestor e depois com Travessia, mas Travessia também se conecta um pouco com Estação Padre Miguel, depois vai com Espiral também e como eu tinha falado também que o caso da Borboleta se mistura muito com a temática e a estrutura do que a gente tem aqui com o Cego. Só que isso é inevitável. Eu acho que é uma coisa legal de se construir, de ver essas estruturas, mas perceber com quando ele coloca alguns pequenos detalhes ou pequenas mudanças para uma história completamente diferente. Tudo bem, Rolézinho e Viagem, os dois são para ir para a praia, usar droga e ter um dia. E de fato, a história muda levemente, mas realmente é uma história completamente diferente. Quando a gente também tem a perspectiva da história do periquito e do macaco, quando a gente fala de São São Padre Miguel, são duas situações que aconteceram na vida real com um contexto histórico. Mas a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, que é um cara contando a história para uma pessoa no Ceará e o outro que está vivenciando aquele momento que ele quer contar no futuro. Então é perceber que a estrutura ela muda levemente, mas o conteúdo cabe ao escritor de ser um bom escritor e de mudar detalhes para poder montar novas histórias. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, a minha análise a respeito do conto O Cego, que é o décimo conto dentro do livro de treze contos que tem de O Sol na Cabeça. Você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu ou que você quer perguntar? Escreve nos comentários para a gente ler. E assim como eu falei para você, a gente está aqui analisando com todos os contos que tem dentro de O Sol na Cabeça. São treze contos, sendo que eu já falei do contexto geral da obra e também eu falei de cada um dos contos até aqui para poder a gente analisar. Então, eu já analisei os contos Rolézinho, Espiral, Roleta Russa, O Caso da Borboleta, A História do Periquito e do Macaco, Primeiro Dia, O Rabisco, A Viagem, que você pode analisar nessa playlist aqui ou se você quer ver o anterior que foi chamado Estação Padre Miguel, você pode analisar nesse vídeo. Se você quiser ver o décimo primeiro conto dentro do livro chamado O Mistério da Vila, você pode acessar nesse vídeo aqui para poder continuar seus estudos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!